Vem minha gente, a esperança não foi embora Ela só tá esperando a hora O Brasil tem pressa de mudar Não dá pra olhar pra trás Não dá pra errar de novo Só Geraldo vai devolver o Brasil pro nosso povo O Brasil é Geraldo pra uma nova nação O Brasil é Geraldo é cabeça e coração O Brasil é Geraldo pra uma nova nação O Brasil é Geraldo é cabeça e coração O Brasil é Geraldo pra uma nova nação O Brasil é Geraldo é cabeça e coração Eu tô aqui pensando em você Meu nome é saudade, sobrenome é querer Querer te ver porque meu coração ficou mal acostumado Ficou daquele jeito, sem cuidado, abandonado Feito filho sem mãe e eu Sofrendo, querendo o meu ex-love-love Avisei no meu coração que você vai voltar Isso é prova de amor Você nunca me abandonou Tinha casa, comida, motinha, xaranha Depois de você desandou Isso é prova de amor Você nunca me abandonou Tinha casa, comida, motinha, xaranha Depois de você desandou Tinha casa, comida, método e 앞으로 Eu ainda te dou Você nunca me abandonou Você nunca me abandonou